Opa e aí galera, to fazendo esse vídeo aqui pra falar desse jogo aí, vou tentar fazer o vídeo mais rápido possível, só que esse jogo tem muita informação, é o jogo Feudum, ele é um jogo aí com, se você tiver só com o jogo base, dá pra jogar de 1 a 5 jogadores, de 1 a 5 não, de 2 a 5 jogadores e se você pegar a expansão dele, dá pra você acrescentar o sexto jogador, beleza Tendo isso em mente, cada jogador ele vai estar jogando pra conseguir marcar mais pontos de vitória Influenciando as cidades, guerreando, então tudo isso dá ponto de vitória aí no jogo aí O jogo, o tabuleiro do jogo, ele é dividido em 6 regiões, tá? Então tem, em todas as regiões, elas tem um ícone, né? Pra representar a região Então, o ícone das ilhas pequenas, que são essas três ilhas O ícone das ilhas grandes, que são essas duas ilhas O ícone das florestas, que é essa parte verde O ícone da parte desértica, que é aqui O ícone dessa região, é esse marrom aqui, eu esqueci qual que é o nome dessa região E por último, as regiões montanhosas, que é aqui Então o jogo, ele tem 6 regiões É... tem um dado que representa essas regiões Que tem aqui Então, um dado de 6 faces, cada uma das faces é uma das regiões, tá? É... os componentes que cada pessoa vai ter no início do jogo Vai ser as suas 11 cartas de ação, onde a cada turno O jogador vai decidir, é... dessas 11 cartas, usar 4 E nessas 11 ações aí, tá tudo... o... tudo possível que dá pra fazer no jogo Cada jogador começa com 7 tokens de comida E mais 3 tokens dos recursos que eles quiserem Deixa eu falar aqui os recursos Recursos são das cores de verde, comida Preto, ferro É... amarelo, enxofre O branco, saltire E o marrom, madeira Tá? Então são esses recursos disponíveis que a gente tem no jogo Todo jogo É... no setup de todo jogo Essas aqui vão estar sempre... visto que é um mercante, né? Então aqui são as prateleiras da loja dele Então todas essas prateleiras vão estar cheias Exceto essas duas aqui que vão faltar um Então como um mercador da vida real, né? Vai variar o preço, quanto menos tem mais caro é igual o primeiro desse aqui é um Quando acabar os todos aqui, o último vai custar 3 Tá? Então quanto menos produtos tiver mais caro vai ser É... então nós temos o... Ah, e terminando de falar o que eu tava falando aqui, né? Esse aqui sempre vai começar do mesmo jeito Esse aqui sempre vai começar desse mesmo jeito Então faltando dois aqui na trilha de comida e dois aqui na trilha de enxofre O resto tudo cheio No... na guilda do cavaleiro a gente vai colocar dois Em cada uma das fileiras Esse que é os tokens de influência Que o jogador ele pode pagar 3 dinheiros e pegar esses tokens de influência pra ele utilizar Aqui a guilda real também vai estar do mesmo jeito aqui sempre Que esse setup aqui, tá? É... Essas peças elas tem um valor do outro lado delas aqui Que influencia essa outra guilde aqui Então tô aqui, ele é o mesmo Então quando a gente for fazer o setup aqui Tem que colocar sem olhar o fundo, tá? Esse aqui é a mesma coisa A gente vai colocar sem olhar o fundo E depois vai gerar, organizando aí em ordem decrescente se possível Porque isso vai influenciar em ações Toda vez que você for fazer uma ação aqui Você tem que pegar o de menor valor e o de maior valor É... E a guilda do fazendeiro Ela é... Vai ser... Toda vez que começarem a jogar Vai ser 10 recursos Que vão começar ali Só que eles sempre vão ser randômicos, tá? Então esse jogo ele tem por volta de uns 170 pecinhas dessas aí Onde... É... As que sobrarem Você vai fazer um... Tem uma sacolinha que vem com o jogo físico E você vai colocar todas essas peças Aí dentro dessa sacola Sempre que o jogo te pedir pra tirar recursos Você vai tirar sem olhar o que você tá tirando Vai tirar randomicamente A não ser que o jogo peça pra você pegar algum produto específico, tá? É... Como eu disse anteriormente Você vai usar 4 cartas Pra decidir quais ações que você vai fazer Aí um jogador ele decide jogar uma carta O segundo jogador decide jogar outra O terceiro jogador e assim sucessivamente A única maneira que tem de você alterar isso É usando o enxofre ou o saltire, tá? Se você usar o enxofre É... Eu não me lembro se é essa a ordem Mas a função vai ser essa Qualquer coisa aí vocês me sinalizam aí nos comentários Mas enfim Se o jogador ele decidir usar um enxofre No... Antes dele jogar as cartas, né? Lógico Ele pode jogar ao invés de uma carta noturna Ele pode jogar duas cartas no... No turno, tá? Isso pode... Você pode fazer pra poder garantir Que você vai conseguir pegar um item Dominar uma cidade Você já há de domínio, por exemplo Se você usar o branco Antes de... Antes de iniciar o turno Você pode jogar cinco cartas Durante o turno Ao invés de quatro, tá? É... Outra função que você pode fazer Eu vou explicar depois com o... Enxofre É colocar ele no barril da sua cor Igual, por exemplo A cor que a gente tá jogando É a cor... É... Verde... Cinza, né? Então a gente usaria o baú Cinza aqui Como tão... Tipo assim... Como tá o setup pra... Seis jogadores aqui É... Eu não sei como que funciona No... Na expansão, né? Mas enfim... As cinco cores do jogo básico São essas aqui Azul, amarelo, rosa, vermelho e verde Como a gente tá com meio cinza aqui Então eu vou assumir que seria um verde aqui Colocar a areia aqui E você pode acumular até três desse... Desse token aí É... Influência em que? É... No final de cada rodada Você tem que alimentar os seus peões Que tão no jogo Então você utiliza comida Ao invés de utilizar comida Você pode dar uma cachaça pro cara A vantagem é que, por exemplo Você tem que dar um de comida todo turno Quando você dá cachaça pro cara Você deixa de dar comida ele por duas vezes Então ele fica bem... Bem loucão de cachaça Por dois turnos, né? O atual que ele vai comer E o final do próximo turno É... O jogo ele tem... É... Esses tokens Que eles... A cada jogo Eles vão variar A posição deles Mas sempre vão ser os mesmos, tá? Então... Nós temos os tokens com o fundo Com o círculo rosa E sem o círculo rosa Os do fundo do círculo rosa São os tokens iniciais Então você vai embaralhar Eles separados E vai colocar nesses lugares Que tem o círculo rosa, tá? É... Depois Você vai embaralhar Todos os outros E colocar no restante Dos lugares, tá? Depois você vira E... Tá o setup do mapa É... Esses tokens amarelos São cidades Esses verdes Esses verdes são fazendas Aqui são... É... Postos avançados E nós temos um quarto token Que ele não começa no jogo Que é os tokens dos feudos, né? Então vai ser dois tokens de cada... Representando cada feudo Onde é o... O do alquimista O do nobre O do guerreiro O do comerciante O do monge E o do fazendeiro Que vai bater com o símbolo ali Da guild, né? É... No setup do jogo Também vai variar as duas... É... Os dois tipos de transportes Que vão ter aqui Então são três tipos de transportes O submarino O navio E o balão aéreo Nesse caso aqui Tem um submarino E um navio Para os players Poderem comprar É... O alquimista Ele pode fazer uma das ações Aqui Quem tiver Comandando a guilda do alquimista Que é construir Essas coisas Para poder colocar Para vender O jogo Ele tem Os meios de transporte Eles são usados Mais ou menos assim Onde tem essa Gaivotinha aqui Você usa o transporte aéreo Tá? Onde tem essas bolinhas As bolinhas Você usa o submarino Onde tem essas ondinhas Aí As ondinhas Você usa o barco Tá? Então por exemplo Aqui o barco pode ir O submarino não pode Tá? Então o barco poderia passar Por todas essas cidades aqui Mas o submarino não É... E quando Tem alguns espaços Que tem uma Uma viagem de canoa Aqui Canoa Canoa Quando não tem Nenhum Veículo Para vender Aí os jogadores Podem pagar Duas moedas Para andar de canoa Tá? É... Agora eu vou Entrar na parte Complicada Do jogo Antes vou falar dos peões Aqui É... Cada jogador Vai começar lá Com sete de comida Igual eu falei Vai escolher mais três tokens Do que ele quiser Para colocar junto Com os tokens Tem as onze cartas De ações Tem os três peões Onde quando você for colocar um peão No jogo No primeiro turno Cada jogador Bota um peão Em uma das cidades iniciais Tá? Você pode colocar o peão Representa na guild Que você quiser Um peão Ele dá um de representação Na guild Então por exemplo Para você ganhar pontos Na guild Você ganha Colocando o peão Você ganha Tendo o... O feudo Da... Daquela guild E você ganha Nesse caso aqui Tendo fazendas Então você ganha Um por cada peão Que você tenha fazendeiro Você ganha Três por cada Feudo De fazenda E você ganha Um por cada fazenda Que você controlar Então o cara Que tem mais pontos Somados Vai ser o líder Da guild O segundo Cara que tem mais pontos Somados Vai ser o segundo No comando No decorrer do jogo Os jogadores Eles vão trocando Aí Quem é o líder Da guild Quem não é Vai trocando Isso aí é Natural no jogo É... Mas no início Do jogo Cada jogador Vai estar Representando uma guild Né? É... Cada jogador Vai começar Com sete tokens De fluência Então É... Esses tokens De fluência Você usa Para influenciar As localidades Né? O cara Que o primeiro A colocar o token Lá Ele é tipo O dono Da cidade Né? Aí o segundo Cara que Coloca lá É tipo Um empregado Lá Aí tem uma Ações diferentes Para cada um Para os donos E para os empregados Cada um vai começar Com quatro Desses tokens Sendo É... Dois Com nada E dois Com nada Em um lado E umzinho No outro É... E além disso Opa Acho que eu deletei Alguma coisa Que não podia Aqui Deletei E além disso Cada jogador Começa com sete dinheiros Não Isso aqui É o dinheiro Que representa cinco Né? E esse aqui É o dinheiro Que representa sete Que representa sete Que representa um Aí Cada jogador Começa com sete dinheiros Para ele poder gastar Tá? É... Vamos explicar aí As cartas de ações Para vocês estarem Entendendo Aí cada jogador Começa com essa Bolsinha maluca Aqui Então vamos Primeiramente Vamos notar Que É... Nós temos Cartas de ações Que tem É... A representatividade De cada guild Então a gente tem Seis cartas Que tem ali Influência da guild Em cima dela Por exemplo Desembola Essas cartas Aqui Por exemplo Qualquer jogador Pode fazer Uma ação De movimento Então por exemplo Você pode Mover Uma casa É... Na direção Que você quiser Desde que tenha Caminho livre Né? Desde que tenha Estrada Ou que você Tenha algum veículo Aí para poder Te transportar Então você pode Fazer a ação De mover Jogar esse cartas E fazer uma ação De movimento Se tiver algum recurso No mapa Você ainda pode Pegar o recurso Uma coisa Que eu esqueci De falar Do setup Aqui É que A gente Segue O que Tá aqui Né? Então cada jogador Pega três recursos A interrogação Zinha Tá pra Tipo O jogador Decide Qual os três recursos Que ele quer pegar E o recurso Que tá aqui Em todas Letras N Então todas As localizações Aí que tem A letra N Do norte Né? Então a gente Embaralha ali Vai colocar Das seis localidades A gente coloca Um ali Pra poder explicar O que Acontece Ali na cartinha Ali é melhor Ter um recurso Então no decorrer Do jogo Vão entrando Novos recursos No mapa O jogador Faz a ação Da fazenda De colher E o jogador Passar por ali Andando Pode tá Roubando Lá o recurso Pra ele Se ele quiser Com certeza Vai querer Dois Três Quatro Cinco Tem só mais Um lugar Acho que ele é Por aqui S E N N Achei Ok Então por exemplo Se o cara Ele pagar Uma ação De Pagar essa carta De andar Ele mover Pra cá Ele ainda pode Pegar esse recurso E botar lá No É No meio No meio Dos recursos Dele Pra você Colocar o recurso Do enxofre No seu barril Você só pode Colocar Quando você Pega o recurso Você pega o recurso Você decide Se você vai colocar Nos seus recursos Ou lá No barril Tipo Você não pode Decidir na hora Que você Precisa Tirar dos seus recursos E colocar no barril Além disso Na carta Tem mais duas informações Se você Tiver um monge No mapa Igual se tiver um carinha Desse da cruzinha No mapa Aí Opa Fiz merda Cadê Se você tiver um monge No mapa Você ainda pode Andar mais um espaço Adicional Igual por exemplo Eu poderia Sair daqui Andar uma E com um monge Andaria mais um De graça Então quando você Faz a ação De movimento Você anda A quantidade De Peões Que você tem No mapa Como você pode ter No máximo Três Então quando você Usa isso Você pode andar Três casas Com peão só Você pode andar Uma casa Com cada peão Você pode andar Duas com um Você decide A maneira Que você quer Movimentar Resumindo E além do mais A gente tem Uma informação Aqui em cima Da carta Então ela é a única Carta Que tem isso Aqui Então Quando você Combar Essa carta Com a carta De duplicar De duplicar As cartas Porque tem Algumas cartas Que não podem Ser duplicadas Por exemplo Essa aqui Que tem um X aqui em cima No dois Enfim Quando você Usar essa ação De duplicar Sua ação De movimento Você vai pegar Um dos seus Tokens De marcador E vai Colocar aqui em cima Vai começar A pontuar Lá em cima Que vai te dar Pontos de vitória No final Do jogo Se você Duplicou Vários movimentos Chegando lá Você ganha Dezessete pontos De vitória Que é coisa demais Para o final Do jogo Então você Só ganha Isso quando Você duplica Sua ação De movimento Então Essa aí A gente Então Se você Tiver Um Representante De monge No mapa Você ganha Esse benefício De andar Um a mais Se você Não tiver Você Não ganha Bosta Nenhuma Você só Anda A quantidade De movimento Que você Tiver De peões Essa aqui É um Sofre Influência Do peão Se você Tiver O peão Da guilda Do alquimista Então Esse aqui Quando você Joga Essa carta Você pode Pegar Um dos seus Pontos Token De influência E colocar Na cidade Se Nessa cidade Já tiver Um token De influência De outro jogador Você vai ser Igual Eu falei Você vai ser Só um empregado Ali Vai ficar Do lado De fora Agora Há O Há mais Que tem Ali No negócio Como você É um comerciante Se você Tiver Com o seu Peão De comerciante Na cidade Você pode Fazer Essa ação Aqui de baixo Que é Pagar Uma moeda E você Vai Influenciar Aquela localidade Para poder Ficar No lugar Do cara Você vai Te pagar Influência Para dominar Aquela cidade Ali Então Só serve Se você Tiver Um Alquimista No No jogo Tá Ok Essa É A segunda Ação Opa Não Pera 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 Não Eu estou Muito Doido A gente Está Falando Do comerciante Aqui Não Comerciante Que a gente Está Falando Então Só serve Se você Tiver Um Comerciante No 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 Jogo Tá Então A gente Está Falando Dessa Aqui Agora A gente Vai Falar Da Guilda Do Alquimista Então A guilda Do Alquimista Você Pode Pagar Um De Comida Para Colocar Um Token Seu Então Você Coloca Esse Não Token Não Foi mal Estou Viajando Aqui Acho Que Eu Já Devo Estar Com Sono Então Você Pode Pagar Um De Comida Você Coloca Comida Lá No Saco Lá E Você Pode Colocar Um Dos Seus Peões No Mapa Qual Que A Diferença Ali Já Explicando O Que Vale Ali Embaixo Se Você Não Tiver Um Um Peão De Alquimista Você Vai Colocar O Seu Peão Em Uma Cidade Que Você Tem Influência Ou Em Uma Cidade Que Você Tenha Um Peão Nela Tá Caso Você Tenha O Peão De Alquimista Então Se Você Tiver O Peão De Alquimista Você Pode Colocar O Seu Peão Em Qualquer Cidade Inicial Tá Isso Pode Facilitar Né O Jogo Um Pouco Tá Então Funciona Assim Toda Vez Que Você Colocar O Peão Você Tem Que Pagar Um De Comida Tá É Nós Temos Vamos Deixar Para Falar Essas Duas Aqui Por Último Que São As Mais Complicadinhas Nós Temos A Carta Que Tem Influência Da Guilde Dos Cavaleiros Então Essa Carta Aqui Se Você Tiver Influência Em Uma Cidade Você Pode Cobrar Tributos Dela Você Ganha Duas Moedas Cobrando Tributos Da Cidade E Você Ganha Uma Moeda A Mais Para Cada Cidade Ou Feudo Que Você Controla Tá E A 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 Adicional Dele Se Você Tiver Um Peão Cavaleiro No Mapa Você Pode Colocar Um De Influência No Lugar Onde Está O Seu Peão Tá Então Isso É Muito Bom Ok Essa É O Cavaleiro E Agora Vamos Na Guilde Do Fazendeiro A Guilde Do Fazendeiro É Um Pouquim Complicado E Desse Que É Muito Complicado A Guilde Do Fazendeiro Mais Ou Funciona Da Seguinte Maneira Se Você Dominar Uma Fazenda Você Vai É Tipo É Colher As Coisas Que Estão Lá Na Fazenda Que Produziram Então Você É Cole Cinco Coisas Ali Do Saco Ali Que Deu Na Sua Fazenda Só Que De É Você Ainda Pode Acrescentar Mais Esses Bônus Que Você Acrescentar Nunca Podem Passar De Dez É Você Vai Colocar Mais Um Para Cada Feudo Que Você Controla Mais Um Para Cada Fazenda Que Você Controla E Mais Um Para Cada Ponto Do Rosário Desse Que Você Tem Então Se Você Tiver Um Ponto De Rosário Desse Que Vale Três Você Vai Adicionar Mais Três Quando Você Us Rosário Para S Você Vira Ele Vai Ficar Como Selo Real Para Você Utilizar Outras Coisas Enfim Você Calculou A quantidade De Pontos Você Vai Colocar Na Sua Fazenda Tirando Um Cálculo Dos Seus Lucros Então Por Exemplo Se Você Colocar Cinco Lá Na Fazenda O Primeiro Que Você Tirar Da Sacola É Seu Então Por Exemplo Colocar Cinco Na Fazenda Então Esse Ferro Vire Ali Do Ladinho Tá Lembrando Os Jogadores Que Fizerem A Ação Passando Por Aqui Depois Eles Podem Roubar Essas Coisas Que Estão Aí Então Esse É Mais Ou Menos O Cálculo Você Nunca Sabe O Que Você Vai Pegar Mas Se Você Tiver Um Token Do Fazendeiro Um Token Não Um Peão Do Fazendeiro No No Jogo Cadê Se Tiver Um Peão Do Fazendeiro Então Você Não Pega Sem Saber O Que Vai Vim Não Você Pode Decidir Desses Que Você Comprou Qual Que Você Tá Precisando Estou Precisando Mais De Comer Estou Precisando Mais De Enxofre Então Você Decide O Seus Recursos Tá Então Essa A Guilda Do Fazendeiro A A A A A A A A Toda Vez Você Usar Ela Você Ganha Um Ponto De Vitória Aqui Em Cima Tá A Maioria Das Cartas Não Ganha Ponto De Vitória Não Essa Outra Aqui Você Ganha Ponto De Vitória Também E Você Vai Ganhar De Dois A Quatro Ponto De Vitórias Dependendo Do Tipo De A A Que Você For Fazer É Isso Aqui É Uma A A A A A Carta Que Vai Permitir Que Você Faça Guerras No Jogo Tem Dois Tipos De Guerras Ou Você Tá Com Seu Peão E Vai Matar Um Outro Peão Do Outro Cara Que Se Você Conseguir Você Ganha Dois Ponto De Vitória Ou Se O O Tem Um Feudo Lá E Você Vai Invadir Destruir Aquele Feudo Então O Cara Tem Um Feudo Construiu Um Feudo Lá E O Cara Tem A Influência Dele Lá No Feudo E Tal E Você Chegou Ali Com Seu Peão E Quer Destruir Aquele Feudo Se Você Conseguir Destruir O Feudo Você Ganha Quatro Pontos De Vitória Independente Dessas Duas Ações Aí Você Vai Ganhar Pontos Militares Que É Se Você For Bem Sucedido Em Uma Dessas Duas Você Vai Colocar Um Token Seu Aqui Embaixo Para Representar Que Você Chegou Na Primeira Casa Militar Tá Como Se Você Tivesse Ajudando O Rei A Guerrear Sei Lá Eu Vou Explicar Depois O Que Funciona Isso Aqui Mas Voltando Aí Para A Carta Então Como Que Interpretar Essa Esses Símbolos Que Estão Aqui Essa Carta Não Pode Ser Duplicada E Quando Você Usa Ela Você Não Compra Nenhum Tipo De Favor Real Você Não Pode Usar Nenhum Favor Real Quando Você Estiver Usando Essa Carta Você Não Compra Favor Real Tá É Quando Você Vai Utilizar A Carta Você Pode Utilizar Os Seus Peões Você Pode Utilizar Os Seus Monstros Se Você Tiver E Você Pode Adicionar O O Saltire Para aumentar Mais um Ataque Então Por Exemplo A Gente Tem Que Saber Que Para Conseguir Atacar O Cara E Ser Bem Sucedido O Seu Ataque Tem Que Ser Maior Do Que A Defesa Do Cara Não Pode Empatar O Empate Vai Para Defesa Então A Gente Tem Que Ter Ideia Que O Peão Tem Um De Ataque Dois De Defesa O Feudon Tem Dois De Defesa Se Tiver Um Peão Protegendo Aqui Então Vai Ficar Quatro De Defesa Que É Dois Do Feudo E Dois Do Peão Se Além Disso Ele Tiver Mais Um Certo Ali Porque Pode Ter No Máximo Em Cada Localidade Três Peões Tá Três Peões Não Três Tokens De Influência Sendo Que Não Pode Ter Três Tokens De Cores Diferentes Tá Pode Ser No Máximo Dois De Cores Diferentes Tá Duas Cores Diferentes Então Por Exemplo Vamos Supor Que Tem Um Token Ali Dois Tokens Do Amarelo E Um Do Do Verde Do Cinza Então Ele Teria Dois De Defesa Por Isso Aqui Dois De Defesa Pelo Feudo E Mais Um De Defesa Por Isso Aqui Ele Teria Cinco De Defesa Como Ele Tá Tacando Com Um De Ataque E Mais Um De Ataque Aqui Desse Cara Que Tá Ali Então Ele Tá Tacando Dois Contra Cinco Então Ele Poderia No Caso Adicionar O Monstro Depois Eu Vou Explicar Como Pega O Monstro Monstro Ele Tem Um Ataque Um De Defesa Então Ele Tem Três De Ataque E Ele Pode Ainda Adicionar Se Ele Tiver Desse Branquinho Aqui Um Saltire Para Aumentar Em Um O Ataque Então Aqui No Caso Ele Tá Com Um Dois Três Quatro De Ataque E Atacinho De Defesa Mesmo Assim Não Ganha Se No Lugar Do Fazendeiro O Cara Tivesse Atacando Com Cavaleiro Ele Poderia Adicionar Saltire A Quantidade Que Ele Precisasse Para Poder Sobrepor A Defesa Do Outro Cara Lá Beleza Então Funciona Mais ou Menos Assim A Batalha Se Você Peão E Você Com Peão Com Peão Aí Vai Seguir Mais ou Menos Essas Regras Você Poderia Estar Atacando O Peão Aqui Ao Inves De Estar Atacando O Feudo Aí No Caso O Feudo Continuaria Do Amarelo E O Peão Se Morrer Volta Para A Mão Do Dono Tá Então Funciona Mais ou Menos Assim Quando A Carta Todas As Cartas Que Nós Olhamos Aqui Elas Não Têm Nenhum Símbolo Ali Agora Essa Aqui Tem Ou Seja Essa Aqui Você Decide Entre Fazer Ação De Cima Ou Fazer Ação De Baixo Essa Ação De Baixo Aqui Ela Serve Mais ou Menos Para O Seguinte Serve Se Você Tiver Um Nobre Que É O Símbolo Ali E Se Você Tiver Uma Cidade Que Ela É Dominada Por Outra Pessoa Você Pode Fazer O Carinha Que Está Lendo Lá De Fora Dele Passar Fome Então Ele Vai Morrer De Fome Vai Voltar Para A mão Lá O Token Influencer Vai Voltar Para A mão Do Cara Lá Você Não Ganha Nenhum Ponto De Vitória Por Fazer Essa Ação Tá Então Você Pode Fazer Isso Aí Também Tá Ou E Aqui Galera Uma Informação Muito Importante Que Eu Tava Editando O Vídeo Lá Lembrei Eu Voltei Aqui Para Poder Colocar Essa Informação É Seguinte Quando O Cara Faz A A A A A Carta Lá De Fazer O Pessoal Passar Fome Né Ali Essa Aqui De Baixo Aqui Ele Descarta Todas Os Frangos Que Tiver Aqui Todos Os Frangos Que Tiver Passar Fome Ali Então É Só Isso Aí Pode Continuar O Vídeo Eu Achei Que Essa Informação É Muito Importante Valeu Falou É Ok A gente Falou De Todas As Cartas Com Influência Da Guild Você Só Pode Fazer Isso Na Cidade Que Você Tem O Nobre Tá Agora Vamos Falar Das Outras Cartas Aí É Das Outras Cinco Cartas Então Essa Que Como Eu Disse Anteriormente Você Pode Duplicar A Ação Das Suas Cartas Lá E Se Você Pagar Um Saltire Você Pode Duplicar De Novo Você Pode Na Verdade Triplicar Fazer Três Vezes A Mesma Ação Se Você Gastar Um Saltire Essa Aqui Você Pode Cancelar O Efeito Dessa Carta Aqui Vamos Pô Que O Cara Tá Indo Fazer Seu Sua Influência Lá Passar Fome Na Cidade Você Pode Jogar Essa Carta Que Você Paga Um De Comida E Joga Essa Carta Então Sua Influência Não Vai Passar Fome E Você Ainda Ganha Um Símbolo Do Rei Ainda Para Você Usar Depois Você Usando Essa Carta Você Ganha Um De Pontos De Vitória Ou Tem A Set Aqui De Novo Você Usar De Cima De Baixo Você Pode Usar Essa Carta Para A Única Carta Que Você Pode Usar Fora Do Seu Turno Mais Uma Vez Essa Carta Não Pode Ser Duplicada Você Pode Usar Essa Carta Para Aumentar Seu Ponto De Defesa O Ponto De Em Um Tá Essa Cartinha Aqui Também É Simples Você Se Você Tiver Um Posto Avançado Ou Se Se Sua Guia Estiver Dominando Algum Posto Avançado Você Pode Comprar Duas Cartas De Influência Favores Reais Então Os Favores Reais São Essas 16 Cartas Então Você Vai Lá E Compra Duas E Decide Ficar Com Uma Delas Os Favores Reais Tem Dois Jeitos Um Que Você Pode Utilizar Na Hora Igual Esse Aqui Você Gasta Esses Recursos Que Está Falando Para Ganhar Esse Dinheiro Que Ou Você Pode Gastar Esse Recurso Para Ganhar Nove Dinheiro E Tem Os Pontuações Para O Final Do Jogo Então Se Nessas Três Regiões Você Controlar Três Cidades Você Ganha Três Pontos De Vitória No Final Do Jogo Se Controlar Cinco Dessas Cidades Você Ganha Cinco Pontos Se Controlar Toda Cidade Você Ganha Nove Então Mais Ou Menos Assim Algumas São Para Pontuar No Final Do Jogo E Outras São Para Você Decidir Na Hora Que Você Quiser Usar Pagar Os Recursos Você Compra Um Carta A Mais Para Cada Feudo E Para Cada Posto Avançado Que Você Controla Só Que Mesmo Assim Você Controle Ao Todo Quatro Postos Avançados Então Você Compra Essas Duas Cartas E Você Compra Mais Três Cartas Porque Para Cada Outro Feudo E Para Cada Posto Avançado Que Você Controla Então Ok Então Você Fica Com Cinco Cartas Na Mão Só Que Dessa Cinco Cartas Você Vai Ficar Apenas Com Uma Delas Tá Se Você Pagar Um Ferro Você Pode Pagar Pegar Mais Duas Cartas E Decidir Ficar Com Uma Delas Só Que Essa Aqui Não Tem O Bônus Lá De Para Cada Aposto Avançado E Para Cada Feudo Que Você Controla Não Tá A Carta De Você Fazer Upgrade Nas Construções Então Se Você Dominando Alugar Lá Você Pode Fazer Um Posto Avançado Gastar Um De Madeira Virar Uma Fazenda Você Pode Fazer Uma Fazenda Gastando Um De Metal Virar Uma Cidade Você Pode Fazer Uma Cidade Gastando Uma Influência Lá Do Um Ponto De Aqueles Vermelhos Lá Selo Real Que Chama Você Pode Gastar Um Selo Real Você Dominar Na Cidade Fazer Virar Um Feudo Se Você Fizer Virar Um Feudo Você Escolhe Qual O Feudo De Influência Que Você Quer Colocar Independente De Todas Essas Três Que Eu Falei Você Vai Ganhar Um Desses Tokens Aqui Tá É Esses Tokens Eles Têm É Duas Utilidades Uma É Você Pegar Eles Fazendo Essa Ação E Depois Colocar Ele No Mapa Você Só Pode Colocar Ele No Mapa Se Você For O Lacaio Lacaio Tipo Serviçal Se Você Tiver Com Se Tiver Seu Token Você Pode Colocar Na Cidade Assim Que Você Coloca Vai Dar Os Recursos Que Falando Ali Embaixo Então Vai Dar Três De Comida E Você Pode Deixar Esses Tokens De Comida Ali Ou Pode Pegar Eles Na Hora Que Eles Geram Quando Você Decidir Pegar Esses Tokens Você Tem Que Pagar Um Desses Recursos Para o Cara Que Comanda A Cidade É Como Se Fosse Um Imposto Você Pode Querer Não Querer Não Pegar Naquele Momento Se Você Não Pegar Esses Esses Produtos É No Início De Cada Era Eles Vão Gerar De Novo E Você Ganha Ponto De Vitória Pela Quantidade De Recursos Que Tem Ali Então Quanto Mais Recursos Mais Ponto De Vitória Você Ganha Só Que Lembrando Cada Vez Que Um Jogador Passa Ele Rouba Um Recurso Então Se Estiver Jogando Um Jogo De Cinco Jogadores Não Vai Ficar Nada Lá É Só Pode Ter Um Token Desse Por Cidade Tá Por Bolinha Dessa Aí Tá E A Segunda Função Desse Negócio É No Final De Cada Rodada Quando Todos Os Jogadores Fizerem Todas As Quatro Ações A Gente Joga Esse Dado Aqui E Descarta Um Desses Tokens De acordo Com o Símbolo Que Saiu Ali Saiu Aquele A gente Descartaria Isso Para Caixa Do Jogo É A Gente Tem Que Prestar Atenção No Gatilho De Quando Vai Mudar As Eras Ou Seja É No Início Do Joga Era Um Todos Os Tokens São De Nível 1 Quando Ficarem Visíveis Quatro Tokens De Nível 2 Vai Para Segunda Nível 3 Vai Para Era 3 Quando Ficarem Visíveis Dois Tokens De Nível 4 Vai Para Era 4 Quando Ficar Visível O Marcador De Nível 5 Que É O Que Está Impresso No Board Aí Acaba O Jogo Tá Ok Tendo Essas Coisas Em Mente Além De Você Pegar Esse Tokens Aqui De Cima Que Você Vai Pontuar Pontos De Vitória De Acordo Com O Tokens Que Você Pegou Igual Por Exemplo Funciona Mais Ou Menos Assim Vamos Supor Que A Gente Pegou O Tokens Ali Na Era 1 E O Upgrade Que A Gente Fez Foi De Tornar A O Posto Avançado Em Fazenda Então A Gente Vai Ganhar Dois Pontos De Vitória Se Você Fez Lá Na Era 1 A Casa Virar O Feudo Você Vai Ganhar Quatro Pontos De Vitória Então Quanto Mais Para Final do Jogo Mais Ponto De Vitória Você Ganha Se No Final Do Jogo Você Fez Uma Casa Virar Feudo Você Ganha Sete Ponto De Vitória Tá Então Mais Ou Menos Isso Mais Uma Vez Essa Cartinha Ela Tem Ou De Cima Ou De Baixo Para Você Fazer Se Você Decidir Fazer O De Baixo Você Você Tem Que Ter Um Token Desse Aqui Aí Você Vai Fazer Essa Ação Que Eu Falei Você Vai Pagar Um De Madeira Vai Ganhar Dois Pontos De Vitória E Vai Colocar Esse Token Em Uma Cidade Que Você Seja Um Empregado Que Você Tiver Ali Do Lá De Forra Então Você Vai Coloca Lá Você Ganha Dois Pontos De Vitória Para Fazer Isso Só Tem Gastar Uma Madeira Ok Explicamos Aí Vitória Porque Vai Depender De Qual Era E Qual Upgrade Que Você Fez Para Ganhar Quantidade De Pões De Vitória E Por Último A A A Última A Ela Mais Uma Vez Tem A Setinha Ou Você Faz A De Baixo Então Aqui São As Ações Da Guilda Eu Deixei Essa Carta Por Último Porque Eu Vou Ter Que Explicar O Que Cada Guilda Faz Então Já Termino De Explicar As Cartas De Ações Começando A Explicar As Cartas Da Guilda Então Aqui O Que Está Falando Que Você Pode Fazer A A A De Comercializar Com A Guilde A A A De Puxar Da Guilde E A De Empurrar Da Guilde É Como Saber Qual A A Que Você Vai Fazer Se Você Não Tiver Influência Nenhuma Comercializar Com Ela Se Você For O Segundo Em Comando Da Guilde Se Você Tiver Um Token De Influência Que Você Vai Fazer A A De Puxar Se Você Fizer A Se Você For O Líder Da Guilde Que Tiver Mais Influência Com A Guilde Você Vai Fazer A A Empurrar Tá Eu Vou Explicar Cada Uma Dessas A A Antes De Explicar A Cima Tá Mostrando Que Vai Depender A A Que Você Vai Fazer Lá Com A Guilde Para Ganhar Ponte De Influência Ou Não Você Pode Duplicar A A Guilde Se Você Quiser Com Aquela Carta De Dois E Aqui Embaixo Tá Falando Que Você Vai Fazer De Cima Ou De Baixo Nessa Par De Baixo Aqui Tá Falando O Seguinte Você Lembra Que Eu Falei Que Você Pode Estocar Bebida Ali Nos Seus Baús Até Três Bebidas Até Três Enxofres Então Você Pode Tirar Um Enxofre Lá Do Seu Baú Se Você Tiver Um Vamos Ilustrar Aqui Para Ficar Mais Fácil Se Tiver Essa Situação Aqui Você Tá Lá Com Seu Peão Do Lado De Outro Peão Que Tá Sendo Comandada Pelo Player Lá Dono Do Outro Peão Então Você Pode Pagar Um De Enxofre Para Te Pagar Um Banquete Para Aquele Povo Lá Embebedar Eles Então Você É Como Você Tá Com O Seu Negócio Ali Do Lado Você Vai Embebedar Eles E A Defesa E O Ataque Deles Vai Ficar Zero Tá É Você Pode Fazer Essa Ação Aí Para Embebedar Eles E Depois Tipo Ficar Mais Fácil De Tomar O Feudo De Matar O Peão Lá Tá É E Você Ganha Três Pontos De Vitória Por Embebedar O Povo Ok Terminamos As Cartas De Ação Então Vamos Falar De Cada Guild Começando Pela Guild Do Fazendeiro Tá É Talvez Aí Eu Posso Dar Alguma Travada Na Hora De Explicar Porque É Muita Informação Mista Enfim Como Que Funciona É A Ação Aí De Puxar A Ação De Puxar Do Fazendeiro Ela É Realizada Só Por Quem Segundo No Comando Como Eu Disse E Ela Vai Puxar Lá Da Guild Dos Monges Então O Que Ela Vai Fazer Ela Vai Pegar O Maior Valor E O Menor Valor Vai Entregar Para Um Jogador Né O Jogador Lá Vai Embaralhar Os Dois E O Fazendeiro Vai Comprar Uma Ó Veio Menor Valor Aqui Então Ok O Maior Valor Volta Para Lá E O Fazendeiro Coloca Aqui Em cima Do Frango Aqui Se 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 O Valor For Maior Do Que Do Que 5 Valor Dos Dois Aqui O Cara Que Puxou O Negócio Ganha Três Pões De Vitória E Pode Comprar Uma Cartinha Do Rei Ali Para Poder Duas Cartinhas E Ficar Com Uma Cartinha Do Rei Se O Cara Ele For O Líder Ali Da Guilde Com Mais Influência Ele Pode Empurrar Cinco Produtos Que Ele Tem Aqui Na Guilde Aqui Aqui Para o Lado Então Se Ele Nessa Empurrada Que Estão Uma Duas Ou Três Fileiras Então Ele Vai Pontuar Um Dois Ou Quatro Cinco Ou Seis Pões De Vitórias Então Aqui Nesse Caso Que Se Ela Chegasse Empurrando Ela Iria Já Pontuar Cinco Pões De Vitória Porque Completou Duas Filas Se Por Exemplo Quando Ele Empurrou Os Itens Encheu E Sobrou Aí Ele Os Itens Vem Pra Cá Encheu E Tá Tudo Cheio E Sobrou Vai Pra Sacolinha Do Jogo Tá Então Essa Ação De Empurrar Aqui A Ação Que Todo Jogador Pode Fazer Que É Vender Os Recursos Que O Jogador Tem Na Fazenda Então Vamos Supor Que Você Gerou Os Recursos Da Fazenda Então Você Pode Vender Os Recursos Aqui E Para Cada Dois Recursos Que Você Vender Pra Um De Dinheiro Tá Cada Dois Recursos Esse Comida Ou Dinheiro Você Vai Tirar Daqui De Dentro Da Bolsa Não Dos Que Você Vendeu Pra Ela Tá Ou Você Decide Pegar O Comida Ou Dinheiro Tá Na Do Comerciante O Que Ele Pode Fazer Ele Pode Puxar O Cara Que Está Em Segundo Comando Ele Puxa Três Produtos Daqui Da Fazenda E Se Ele Uma Linha Ou Colona Ele Ganha Três Pões De Vitória E Pode Comprar Duas Cartinhas Do Rei Lá E Ficar Com Uma Delas Se Ele For O Primeiro Do Comando Ele Pode Empurrar Até Quatro Produtos Lá Pra Guilda Do Alquimista E Se Ele Completar Qualquer Prateleira Dessas Aí Ele Pode Completar Até Três Ganhando Quatro Cinco Ou Seis Pontos Tá O Cara Que For Comercializar Com A Guilde Do Comerciante Aqui Ele Vai Pagar A Quantidade Que Tá Sendo Cobrado Embaixo Do Produto Por Exemplo Se For Comprar Esse Primeiro Ferro Vale Um De Dinheiro O Segundo Vale Um Terceiro Já Vale Dois Dinheiro Vai Pagar A Quantidade Que Tá Pedindo Embaixo Do Dinheiro Na Guilde Do Alquimista O Cara Que Dois Produtos De Lá Se Ele Conseguir Completar Uma Linha Ou Uma Prateleira Dessas Ali Ele Ganha Três Ponto De Vitória E Compra Duas Cartinhas Fica Com Uma Se Ele For O Líder Da Guilde Ele Pode Usar Esses Recursos Aqui Para Fazer Essas Construções Se Ele Conseguir Fazer Uma Duas Ou Três Construções Com Os Recursos Que Tem Aqui Ele Vai Pontuar Quatro Cinco Ou Seis Pontos De Vitória Então Ele Tem Opção De Construir Barril Ou Transporte Se Ele Construir Barril Esses Barris Eles Vão Lá Para Para Acá Se Ele Construir Barril Os Barris Vão Para Lá O Cara Escolhe Lá A Cor Que Ele Quer Colocar E Coloca Lá Tá É Se O Cara Qualquer Um For Comercializar Com A Guilde Do Alquimista Paga Três Moedas E Compre Qualquer Um Dos Transportes Que Tem Ali Tá É A Guilde Do Cavaleiro A Guilde Do Cavaleiro É O Cara Ele Pode Forçar A Guilda Do Alquimista A Construir Barris Ou Transportes Se Ele Conseguir Fazer Isso Esse É O Segundo Em Comando Ele Ganha Três Pontes De Vitória E Compra Duas Cartinhas Então Ele Vai Conseguir Fazer Isso Ou Não Se A Guilda Lado Alquimista Tiver Os Recursos É O Cara Que É O Líder Da Guilde Ele Pode Empurrar Três Desses Até Três Desses Tokens Aqui Tem Que Ser De Cores Diferentes Esses Três E Essas Três Tokens Vai Virar Até Três Desses Símbolos Reais Aqui Então Compra Na Sacolinha Coloca Os Tokens Que Ele Fez Virar Lógico O Cara Que Vai Fazer Virar Os Símbolos De Influência Aqui Dos Players Rivais Dele O Jogador Qualquer Jogador Pode Gastar Três Tokens Desse Para Pegar O Monstro Terrestre Ou Monstro Marinho Tá Qualquer Jogador Pode Gastar Três Tokens Então Ele Pegaria Vamos Supor Que O Rosinha Tivesse Três Tokens Então Ele Pega Um Token Bota Em Cima Do Monstro Para Falar Que Ele Está Comandando Aquele Monstro Dois Tokens Volta Para Lá E Ele Pega A Miniatura Do Monstro E Coloca Onde Ele Quiser Que Ele Tenha Um Peão E Pode Levar Esse Monstro Para Qualquer Lugar O Monstro Com Ele Até O Monstro Morrer Tá Quando O Monstro Morre Esse Tokens Volta Lá Para O Negócio Lá Qualquer Jogador Pode Pagar Três Moedas Para Pegar Esses Tokens De Poder Continuar Gassando Porque Sete Tokens De Influência É Pouco Você Colocar Na Cidade E Tal Tem Algumas Que Você Vai Ter Dois Tokens De Influência Então É Bem Pouco Sete Você Vai Ter Que Fazer Estratégia Para Conseguir Preencher A Fila E Pegar Esses Tokens Para Melhorar Seu Jogo Aqui Na Guild Real Se O Cara For Segundo Em Comando Símbolos Reais Se Ele Se Ele Completar Qualquer Linha Ou Coluna Ele Ganha Três Pontos De Vitória É E Comprar Cartinha Se Ele For O Líder Da Guild Aqui Ele Pega Dois Tokens Aqui Ele Escolhe Dois Tokens E Faz Os Tokens E Vira Os Tokens Lá Na Guild Do Monge Se A Soma Dos Números For Mais De Cinco Ele Ganha Quatro Pontos De Vitória Se For Onze Ou Mais Ele Ganha Cinco Ponto De Vitória Se For Dezessete Ou Mais Ele Ganha Seis Ponto De Vitória Então Aqui No É Qual 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 Pessoa Pode Pagar Três Dinheiro E Comprar Um Token Desse Para Usar Depois Lembrando Que Quando Comprou Token O Número Que Está Embaixo Não Vale Nada É Ou Pode Pagar Seis Dinheiros E Comprar Dois Tokens Desse Tá Todas Essas Ações Aqui É Com Essa Carta De Guild Aqui Tá Com A Guild Do Monge O Cara Que For Segundo Em Comando Ali Ele Pode Puxar Um Token Aqui E Colocar Na Guilda Do Monge Se A Soma Dos Números For Mais Que 11 11 Ou Mais Ele Ganha Três Pões De Vitória E Comprar Uma Cartinha Duas Cartinhas E Fica Com Uma Se Ele For O Líder Da 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 Ele pode Empurrar Lá Para Os Frangos Lá Então Ele Pega O Menor Maior Valor Dá Para Um Dos Jogadores Eles Embaralham E Coloca Lá Nos Frangos Lá Se O Número Que Der No Frango For 3 Ele Ganha 4 Ponto De Vitória Se For 6 Ele Ganha 5 Pontos E Se For 9 Ele Ganha 6 Pontos De Vitória Tá É A Todo Momento É Bom A Gente Olhar Como Que Ganha Os Pontos Na Guild O Que Influencia Porque Os Jogadores A Todo Momento Eles Vão Estar Com Mais Ou Menos Pontos Que Influenciam A Guild Então Não Necessariamente O Cara Que Começou Ali Na Guild Ele Vai Permanecer Por Exemplo No Inicio Do Jogo Como Cada Um Vai Começar Com Um Peão Desse No No Mapo Cada Um Vai Ter Um Ponto De Vitória Então Pelo Fato De Você Ter Um Ponto De Vitória Não Cada Um Vai Ter Um Ponto De Influência Na Guild Então Cada Um Já Começa Influenciando Uma Guild Tá Ok Só Que Lá Futuramente Aí Vamos Supor Que Essa Guild Que Era Do Amarelo Só Que Esse Aqui Vai Ficar Segundo No Comando E Esse Aqui Vai Ficar Primeiro No Comando Aí Depois O Amarelo Ele Construiu Um Feudo Então Ele Tem Mais Um Do Negócio Mais Três Do Feudo Então Lembrando Que Tem Que Ser O Feudo Do Monge Então Ele Vai Ficar Com Quatro Então Quatro É Maior Que Dois Então Ele Volta A Ser O Cara Que Comanda Feudo O Feudo Não A Guilde Então A Gente Sempre Tem Que Estar Olhando E Fazendo Contas De Quem É O Líder Se O Valor Empatar O Cara Que É Líder Continua Como Líder Outra Coisa Importante Quando A Gente Vai Comercializar Com A Guilde A Gente Vai Gastar Dinheiro E Tal Então Como Funciona A Gente Tem Que Fazer Mais Ou Menos A Conta Assim Vamos Por Que A Gente Gastou Três Dinheiros Aqui Para Poder Comprar Aqui Do Monge Qualquer Jogador Pode Gastar Três Dinheiros Aí Ele Pega O Menor E Maior Valor E Faz Lá Aquele Sorteio E Ele Pega Escolhe Da Mão Do Jogador Então Pode Ser Uma Coisa Boa Ou Ruim Enfim Quando O Jogador Ele Comercializa Isso Para Qualquer Guilde Tá Quando Ele Comercializa Ele Vai Vamos Supor Que Ele Vai Comprar Ali Três Né Então Primeiro Valor Vai Pro Cara Que Comanda Guilde O Segundo Valor Vai Pro Segundo Em Comando Tá O Terceiro Valor Vai Pra Ninguém Ou Seja Vai Pro Banco Do Jogo Se Não Tivesse Ninguém Em Segundo Em Comando Ali Então Vai Pro Vai Pro Banco Do Comércio De Novo Vai Pro Líder Da Guilde Vai Pro Segundo Em Comando Vai Pra Ninguém Tá Então Por Exemplo Se Você For Comercializar A Guilde Que Você É Líder Você Vai Economizar Pelo Menos Um No Mínimo Que O Primeiro Valor Vai Pra Você É Outra Coisa Tanto A Guilde Do Monge Tem Um Baú Aqui Quanto A Guilde Do Fazendeiro Tem Sempre Que Forem Comercializar Com Qualquer Uma Dessas Guildes Vai Funcionar Mais Ou Menos Desse Jeito O Primeiro Valor Vai Pro Líder Da Guilde O Segundo Vai Pro Segundo Em Comando O Terceiro Ao Inves De Ir Pro Banco Lá E Pra Ninguém Vai Aqui Pra Essa Caixa Aqui Ou Ser Dividido Entre O O O Dono Da Guilde Enfim Esse Esse Valor É Dividido Posteriormente No Jogo Tá Eu Não Vou Entrar Muito Nos Detalhes Não Porque Senão O Vídeo Vai Ficar Muito Grande Já Tá Meio Grande Já Deixa Eu Ver Aqui Se Faltou Alguma Informação É Ok Vamos Aqui Para As Informações Que Faltou Esses Frangos Aqui Eles Influenciam Da Seguinte Forma Os Valores Dos Frangos Aqui Na Guia Do Fazendeiro Pode Ter No Máximo Dez Produtos No Máximo Dez Produtos Nunca Pode Passar De Dez Produtos Se Não Tiver Nenhum Frango Aqui Então É Os Excedentes Eles Vão Voltar Para Bag Se Tiverem Frangos Aqui A Quantidade Desses Excedentes Aqui Igual Aqui É Dois Ali É Dois Vai Desacedentes Quatro Vão Encher As Prateleiras Ali Depois Vai Para Ali O Que Sobrar Vai Voltar Aqui Para 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 Bag Aqui Tá É Essa Parte Aqui Do Exército Aqui Ela Vai Influenciar Se Se O Cara Ele Construir Um Feudo E Chega A Partir Da Era Dois E Ele Não Tem Token Aqui Então Por Exemplo O Jogador Amarelo Ele Construiu Um Feudo E Na Era 1 E Ele Não É Invadiu E Nem Matou Nenhum Peão De Outro Cara Ou Seja Não Tem Token Então No Final Da Era 1 Ele Perde Três Pontos De Vitória E Só Que Esses Pontos São Cumulativos Então Por Exemplo É Se Chegou Ali Na No Final Da Era Dois Para Quatro Não No Final Da Era Três Para Quatro Que Tem Outra Catapulta Ali Então Ele Vai Perder Os Pontos De Vitória Ele Já Perdeu Três Lá Então Ele Vai Perder Sete Que A Soma De Quatro Mais Três Ok Então Se Chegar Ali No Final Do Jogo Que Tem Outra Catapulta Ali Ele Não Tiver Derrotado Ninguém Então Ele Vai Perder Cinco Mais Quatro Mais Três Que Vai Dar Doze Pontos Então Totalizando Aí Se Ele Não Derrotar Ninguém Não Invade Ninguém Ele Vai Perder 22 Ponto De Vitória Que É Muita Coisa No Final Do Jogo Tá Outra Informação Essa Questão Do Baú E Da Sacola Ali Pra Deixar Claro Tem Que O Ícone Aqui Falando Que É A Ação De Empurrar Então Sempre Que O Líder Aqui Também Empurrar Sempre Que O Líder Da Guilde Ele Fizer A Ação De Empurrar Então Aqui Empurrar Aqui Puxar O A setinha Tá Atrás Empurrar A setinha Tá Na Frente Do Quar Da Guilde Fizer A A Empurrar Vai Dividir Os Dinheiros Que Tão Dentro Do Baú Então Aí Vai Ser Naquele Esquema Vai Um Pra Cá 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 E Até Acabar É Ok Acho Que É Isso Deixa Eu Acredito Acredito Que É Isso Se Faltou Alguma Informação Aí Eu Tento Escrever Aí Porque Senão O Vídeo Vai Ficar Muito Longo Enfim Agradecer Por Assistir O Vídeo Tá E Bom Jogo Aí A Todos Espero Que Eu Tenha Ajudado Com O Game Aí